Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que configura o modem da Vivo em Bride sem perder as configurações do telefone e da TV, porque pelo menu principal da Vivo, quando você coloca em Bride ele perde as configurações da TV e do telefone. Então eu me deparei com um cliente aqui que ele só tinha um link da Vivo e eu precisava colocar em Bride pra fechar a VPN, tá? Então eu vou mostrar pra vocês como é que faz isso. Então eu tô logado aqui no 9216815.1, como vocês podem ver essas informações, tá? Eu vou clicar ali em configurações, modo da WAN, ele me pediu o usuário e a senha do modem da Vivo. Esse usuário e senha, pra quem não sabe, você consegue obter essa informação embaixo do seu modem, né? Então o que você vai fazer? Pegar o seu modem, olhar na parte de baixo e vai verificar aonde tem as informações de usuário e senha, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês a imagem do meu modem pra vocês comparar. Então como vocês podem ver, em dados de acesso ao roteador é a informação principal. Tanto que já aparece ali o endereço padrão, né? Que é o 9216815.1 o usuário, que é o admin, e a senha, como vocês podem visualizar. Então, naquela tela de credencial, você vai colocar o usuário admin e a senha que aparece aí na foto do roteador do modem. Beleza, agora ele já aparece, né? O modo da WAN e ele me pergunta o roteador padrão, né? Que é o modo que vem configurado, né? De fábrica. E se eu faço a alteração aqui, vocês podem ver que tem até um aviso, né? Atenção, alterando o modo de operação para a bridge, irá desativar os serviços de internet, telefone fixo e TV. Isso também impossibilitará de receber suporte e atualizações com melhorias. Ou seja, a internet a gente vai conseguir passar em bridge, né? Então se eu clicar aqui, ó, vocês conseguem ver que fica em bridge. Só que, se eu selecionar o bridge e der um avançar, eu consigo fazer aqui meu roteador, né? Ele pegue o IP público do modem. Porém, a TV e o telefone irá parar de funcionar. Então, eu precisei fazer de uma forma que continuasse funcionando o telefone e continuasse funcionando a TV. Porque se eu selecionei bridge, dei um avançar, ele parou de funcionar o telefone. Então, o que vocês têm que fazer? Primeira coisa, acessar o endereço lá, 192.168.15.1 barra padrão, tá? É uma página avançada do modem da Vivo. E vocês podem mexer nessa configuração de forma mais avançada. Beleza? Então, deixa eu dar um enter aqui. Beleza. E aí, ele pede o nome de usuário e senha, tá? Eu bati até um pouquinho de cabeça na hora que eu estava tentando logar, porque eu estava utilizando o usuário admin e a senha que estava embaixo do modem. É o mesmo usuário e senha. E eu não estava conseguindo fazer o login. E eu percebi, fazendo uma busca na internet, que o usuário, ao invés de você utilizar o admin, o nome do usuário é suporte, com dois P's, né? E a senha é a mesma que está embaixo do modem da Vivo. Eu vou colocar para vocês aí, novamente, a imagem do modem da Vivo, só para mostrar para vocês. Beleza? Como vocês podem ver, né? O usuário está admin e a senha. Então, o que eu vou fazer? A única alteração é colocar o usuário suporte e colocar a senha que está no modem da Vivo, tá? Depois que você entrou com essas credenciais, você pode dar um enter, que ele vai acessar a página avançada do seu modem da Vivo. Beleza? Como vocês podem ver aqui, eu acabei logando, né? Com o usuário suporte e a senha. Vocês podem ver que na barra do navegador, ele altera, né? O barra padrão fica CGI traço BIM. É normal. E o que nós precisamos fazer aqui nessa tela? Você vai clicar em configuração de rede e selecionar a opção One. E aí, como vocês podem observar, ele aparece aqui as tabelas de conexões. Então, você pode ver que tem a configuração da internet, tem a configuração do VoIP e do MediaRom, que é a TV, tá? A única coisa que nós iremos fazer, como vocês podem ver, o primeiro item é o da internet, né? Eu vou clicar ali em modificar, perto do lápis. Eu vou clicar nessa opção para editar, né? Então, a parte de telefone vai ficar igual. Telefone também, eu não vou mexer. Eu só vou clicar nesse botão de modificar. E ele abriu essa configuração. Vocês podem ver que ele já está com a autenticação PPOE. O que nós precisamos fazer, tá? Vocês vão manter a opção ativo, tá? Não vai precisar fazer nenhuma alteração. A única coisa que vocês têm que alterar, tá? É ali a opção Mode. Vocês podem observar que está como roteador. E nós iremos trocar para a opção Bridge. Ou seja, assim eu consigo fazer que meu roteador, né? O modem da Vivo não vai entregar IP público direto nele. Eu vou colocar para o meu roteador, né? Fazer essa autenticação de PPOE e ele obter o IP público. Então, ó. Quando eu altero aqui para a opção Bridge, ele já me dá menos recursos, né? Você já pode ver que o nome... Vocês podem manter a internet. No meu caso aqui está como Bridge. Isso não vai importar muito, tá? O importante é manter a parte de VLAN. Não fazer nenhuma alteração. Assim que você trocou o molde de roteador para... Na verdade, PPOE para Bridge, nós vamos clicar ali no botão Aplicar. E aí, como vocês podem observar, ele manteve ali o nome de Bridge, né? Porque foi o que eu coloquei. Poderia ter ficado a internet, não tem problema nenhum. E aparece ali o encapsulamento Bridge, tá? Fazendo essas alterações, a única coisa que eu coloquei aqui foi na porta ETH1, tá? E da porta ETH1 foi direto na porta UAN do meu roteador. Aí sim, eu fiz a configuração do meu roteador, né? Em modo Bridge. Mas eu vou mostrar aqui para vocês como é que faz essa configuração no meu roteador da TP-Link. Vocês podem ver que o meu roteador é um roteador da TP-Link ER605, tá? Mas isso não vai mudar em nada. O roteador que vocês tiverem aí pode fazer a configuração, o processo é o mesmo, tá? Vocês vão clicar em Network, UAN. No meu caso aqui, eu vou configurar o modo da UAN. Eu já até deixei configurado. Então, lembra lá que no molding da Vivo estava com o PPOE? Quando eu coloco em Bridge, então, quem vai fazer a discagem agora, né? Vai ser o meu roteador. Então, eu coloquei aqui PPOE, usuário, cliente, arroba cliente. A senha é cliente. Vocês vão utilizar essa mesma credencial, tá? E eu, particularmente, altero o MTU de 1.500 para 1.492. Vai salvar a configuração, tá? E aí, depois, vocês só observam no System Status do seu roteador se ele aparece Link App. E vocês verificam se ele pegou o endereço de IP público. Se ele pegou o endereço de IP público, é porque ele já está navegando. Dessa forma, o seu roteador está pegando IP público. Você consegue fazer natiamento diretamente por ele ou até mesmo fechar a VPN. O intuito desse projeto que eu estou é realmente para fechar a VPN. Agora, no caso do telefone e a TV, continuaram funcionando sem problemas nenhum, tá? Bem, galera, era isso que eu queria mostrar para vocês no vídeo de hoje. Se vocês curtiram, dá um like para continuar produzindo vídeo como esse e não se esquece de se inscrever no canal. Um grande abraço e a gente se vê por aí. Tchau, tchau.